Música Já fui meio ligeiro com os portátil Só confio em mim, mas ninguém cê me entende Fala, gira, vem até, apagaia, pede Vai na boca, salta, louco, usando o adversante Se viu, tá o box, usando o caminhão da light Tem gente de verbo, beca, mano de troja Vindo no que brilha, beca, perica, nem joia Não, pera, cara, fica lá Oh, olha aí, João Vivo, vem aí, voltada de ladrão Como é que é, rapa? Calou no caralho Se eu sair, se eu ficar, passa a bola roubar Bem confiado, né? É, eu percebi, pensei, só, agora tu tá seu Diz quem tinha um canal, e me disse aquele Quem é quem tem? Me dá bem, quem é o que? O Kiro de Ket, cê conhece quem? Sei lá, então, ei, eu sou novo também Mas, irmão, quando ele falou O Kiro é honesto, é o milho O homem já caiu, faz um jack, já se viu assim Vai daqui a língua, chama, desastragem Lá, o nosso escuro, o prêmio de chinelo O melhor era a polícia igual Caralho, cê, vizinho Porra, eu sou ladrão, ativo 5x7 Faço o rompeão, com os prêmios estrenos Porra, eu sou ladrão, ativo 5x7 A polícia, o maluco, os prêmios estrenos Lá, o år eu sou ladrão, ativo 5x7 Vamos, aos prêmios estrenos Ar tivo, uma prazo, eu sou ladrão, ativo 5x7 A polícia, o maluco, os prêmios estrenos Pra os prêmios estrenos Pode ir, você pa la chamba, eu conheço a forma Rafa, foi muito agaqupa ladrão, muita cobra Eu vejoys carry symmetry As cachorras, os타 sobrindo doinde Fazemente 2 Mas também é só, sempre de enseda bando Revolta de foda na roupa, então vem um diazinha Trabalha de dano e anda a pé Mas essa coisa de revolta, né? Revolta com o governo na comida, mas com graça Traidor, não dá fé, abençoou, se a moda pega, negou Ele se pega por depar, aí sujou Timorinho, comprou, pode até ser que tem, sei lá Qualquer lugar, vários tem celular Não dá pra acreditar que aconteça na hora do choque Criam de voz, tranquila a cabeça, por incrível que pareça Pode ser, abençoou, no dia já vai aviçar, perdeu Eu não sei, não me não sou, morro cai de ar, irmão Deixa eu ir, que nem é visto, nem lembrado Hoje eu sou ladrão, acho que os ricos é, acho que os ricos é Para os negócios é, eu sou ladrão Hoje eu sou ladrão, acho que os ricos é, acho que os ricos é Para os negócios é, eu sou ladrão Hoje eu sou ladrão, acho que os ricos é Acho que os ricos é, eu sou ricos é Hoje eu sou ladrão, acho que os ricos é Polícia, Paulo, canta, sou ricos é Mas família entreguiu no lugar, é o que há Eu juro pra senhora, mãe, que eu vou parar Meu amor, só se eu brilhante num cofre E manda ouvir e vence, a senhora nunca mais sofre Tá daquele jeito, se é, é, é agora Caça de veludo, é, luta de folha Me perdoe, me perdoe Por isso eu não tenho mais olhar Quando o dia foi te agradar por cacai A ser positiva é barrom Coração azul e branco, em papel, perdão Sou mulher, a pão, mãe, e na coisa em dia só encontro Eu sou arco de fotografia, juro que tô te provado E não foi bom Os copinhos de bacana não, lá mais não O que? Xixão, falando sozinho Essa era tá bom, hein, foi dessa pra mim O barato tá doido, os bando te ligou ali Mas é que cê já, cê pensou, cê que ia fazer Daqui a pouco, oito ó, oito de Bogotá Tudo numa pronta, pra arrumar o seu time Tá bom, não sei, mas tem, o que não tá de mano É do outro lado, mas é, é que é pela hora E vou botar, com a mão, só catar, demorou Ó só, fico na pista, quer dizer, beleza Deu posto de bordo, que tá boda de ar Como é que é? Afinal, só, fica ligado O que? Com a mão branca, fica só de minério O pai entende o dia inteiro, tomando café É nóis É, o outro é japonês, o da sul Que eu fico ali, vendendo o golpe, talão, zona sul Chegou com o dog dele, fica ali, no polém Ele tem só, fica nela, cerca, no carrinho Então, cê nega, lora, né, Jão? Vai tá lá, né, tô de onda, com os guardinha, para, né? Saiu que eu é É, dois, tem mais um, foi quem deu, tá ligando Olha, ele vai te atingar no banheiro Tem uma cisterna, porta, uma saara Pega contra a mão, vira esquerda e não para A cara é direto e reto, na vez que a terra passa E tá tudo em obra e os carros não passam Do outro lado da road, que o outro na espera Das agas, balote, pra ele já era É, dois, só, bordo Pode acreditar Me dizia, poderia até ser Poderia ser Legal, Brasil é um bom time Tchau, 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 tchau Obrigado.